Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Newton Lucas, diretor jurídico da NK Negócios e agora também instrutor no curso Poderosamente da NK Negócios e que já está disponível aqui no link desse vídeo, ok? Para você que busca autoconhecimento, conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, principalmente Lei da Atração e Prosperidade na sua vida, faça o curso, vai te esclarecer, te abrir um leque, são 12 aulas, 3 horas em média de duração, então você pode dividir, são vídeo aulas muito fáceis com exercícios que você com certeza vai aprender muito e logo depois vai sair aí o nosso Tá No Forno, o vídeo Arquétipos, o poder da imagem na sua vida, fique atento, nos próximos dias aí já está à venda o nosso curso, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vamos responder aqui a uma de nossas inscritas no canal do YouTube e ela nos diz o seguinte, Caro doutor Newton, como que eu me livro das pessoas obsessoras da minha vida? Como que eu me livro de uma pessoa que me persegue por paixão todo esse tempo? Como eu consigo fazer isso sem discutir, então, então, vamos lá, é uma situação tremendamente delicada, para vocês terem uma ideia, nós temos no canal a pessoa que fala o seguinte, por exemplo, tá, ah, eu não consigo atrair dinheiro, eu estou aqui, tal, 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 normal isso daí, todo mundo fala, ah, eu quero muito comprar minha casa, como que eu faço, ah, eu quero saber qual o livro que você está indicando, Newton, caso desse aqui, pede ser atendido por a Estéria de Riggs, livro fácil do que você encontra na Saraiva aí, aos montes, mas aí as pessoas vão, os nossos inscritos, e automaticamente já colocam ali várias indicações na hora, o pessoal faz isso. Mas, essa pessoa fez esse comentário, né, muito, para muitos, assusta? No meu caso, não, né, então nós analisamos com muita calma para poder dar uma resposta que seja boa para todos, mas você note bem, Louise Ray, ela foi abusada fisicamente, várias e várias vezes, em duas etapas da vida, ela foi acusada de facilitar esses abusos, precisa de uma ideia, então, nesse caso, isso com Louise Ray, ela teve que enfrentar, mudar paradigmas, ver a vida de uma forma diferente, ver as coisas de uma forma diferente, para que a forma das coisas mudasse para ela, e ela fez isso. Então, poucas mulheres acabam ajudando as próprias mulheres, ou seja, nesse caso, a pessoa fez esse comentário, eu imaginei, nossa, vai ter ali uns 100 comentários de outras mulheres ajudando essa mulher, como fazer, como que não fez, como que eu já fiz, deixa de fazer, mas é um tabu, né, é um mito, acaba se transformando em uma situação muito delicada, emocionalmente, fisicamente, pessoalmente. Então, eu vi, eu decidi aqui, trazer para vocês a nossa posição. Essa nossa posição é de acordo com o nosso estudo, com o nosso conhecimento, ok? Alguém pode ter uma posição diferente, maravilhoso, eu agradeço por essa posição. A nossa é a nossa, então, é de acordo com base naquilo que nós temos de conhecimento pessoal, empírico, faculdades e por aí vai, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, o que acontece, tem que analisar dessa forma, o que acontece quando uma mulher, que é esse o caso, atrai uma pessoa para ela? Ela atraiu essa pessoa, ela esteve ali, conversou, falou e tudo mais. Ela atraiu, primeiro porque ela busca, você só atrai aquilo que você busca, e só vem para você aquilo que você deixa. Eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês, que é nosso, vou até refazê-lo, que chama Cidade Fantasmas, as pessoas fantasmas da sua vida. O que é isso? Perceba bem, hoje você fala muito com uma amiga, conversa todos os dias, tem ali a maior amizade do mundo. Amanhã, por qualquer motivo, você mudou de bairro, você não fala mais com essa pessoa, não recebe e-mail, não vê no WhatsApp, nada. Essa pessoa passa a não ter mais ligação quântica com você, não tem nenhuma ligação emocional, física, espiritual com você. O que acontece? Ela se torna um fantasma, porque a energia dela está afastada da sua energia. Então, o que acontece? Você olha para um lado, mas essa pessoa não passa nessa vida mais, não está com você. Isso se chama os fantasmas. É muito importante que você assista esse vídeo, nos próximos dias vai estar no ar. Eu estou refazendo esse vídeo, é um conhecimento nosso também, técnica pura nossa. Então, o que acontece? Você atraiu para a sua vida essa pessoa. Por quê? Você desejou que essa pessoa viesse para a sua vida. Entretanto, por detalhes, na caminhada, no destino, detalhes, cada um optou por seguir a sua vida. Ou você optou a seguir a sua vida. O outro ator da sua vida, a outra pessoa que começou a representar com você, porque lembre-se, como ensina a Elaine Oribes, nós somos atores em nossas vidas e atraímos as pessoas que vão participar da nossa vida. Eu sou o principal ator da minha vida. Uma alusão muito boa ao negócio. Então, eu sou o principal ator da minha vida. Eu crio na minha vida, eu chamo para a minha vida as pessoas que eu quero que participem. Mas como isso? Leira, atração pura. Criação pura. Esther Hicks, os Abraham nos ensinam aqui nesse livro, tá? Peça e será atendido. Quando eu começo a pensar, mesmo sem querer, eu estou criando. Então, você cria uma relação boa, você cria um ótimo filho, você cria e atrai para você amigos bons, você cria e atrai o seu próprio negócio, veja a sua vida. Olhe ao seu redor. É simples assim. Olhe ao seu redor. As pessoas, quando passaram o tempo, elas ficam com o pescoço duro. Por quê? Elas não olham ao redor. Elas não viram mais. Por que não viram? Medo. Medos e medos e medos. Por quê? Porque ela começou a criar tantas coisas, tantos fantasmas na vida, que não conseguem liberar esses fantasmas da sua vida. Mas vamos lá na continuidade. Então, ela atraiu para si essa pessoa. E essa pessoa se sente resignada, acompanhá-la todo tempo. É uma perseguição. No direito, no escritório, nós falamos o seguinte, tem esse caso, justiça imediatamente. Vai fazer um boletim de ocorrência, vai para a justiça, vai pedir o afastamento dessa pessoa. No mínimo, 300 metros da sua vida. Em qualquer lugar que você for, ela não pode estar 300 metros. É uma barbárie. Mas, em certos casos, é o mínimo a ser feito. Nós entendemos isso. Então, como você deve proceder? Se você quiser fazer como a Matrix faz, a dica geral é essa. boletim de ocorrência, o encontro do advogado que te represente, ajuíze uma ação. Essa ação vai pedir o afastamento dessa pessoa, quantos metros, um quilômetro, dois quilômetros que você quiser. A pessoa não pode te ligar. Se fizer qualquer coisa disso, vai cometer um ilícito, aí vai responder à justiça, como só. Vai te ajudar? Pode ser que sim, momentaneamente. Porém, você ainda continua a atrair a pessoa. Aí que está o grande porém. E se você atrai, sempre a pessoa vai retornar para você. Existem casos aí, vários e vários e vários, mesmo você tomando todas as providências, mudando de endereço, indo fazer todas as reclamações possíveis, denúncias, fazendo tudo, colocando pessoas para perseguir, não sei o quê, a pessoa que tem obsessão por você, vai te seguir rotineiramente, continuamente. A dica, olhando aos olhos da psicanálise, da lei da atração também. Reprogramação. Primeiro passo. Você tem que se reprogramar. Como que é me reprogramar? Não estou vendendo de forma alguma as coisas. Nesse caso aqui, a reprogramação é uma obrigação diária. É sine qua non. Ou seja, você deve, nesse momento, começar a mudar o seu pensamento. Como? Eliminar os paradigmas antigos, como nos ensina Bob Proctor. O que são paradigmas antigos? Eu sou uma vítima. Eu sou perseguida. Eu sou fácil de ser perseguida. Eu sou frágil. Eu sou uma mulher sensível. Eu estou propensa a ser perseguida. Eu não consigo me livrar dessas pessoas. Eu atraio perseguidores e obsessores. Você vai mudar para... Isso para as mulheres, ok? Eu sou próspera. Eu sou forte. Eu sou uma vencedora. Eu sou uma mulher guerreira. Eu tenho coragem. Eu sou muito corajosa. Eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Na minha vida só tem coisas boas. Acontecem coisas boas na minha vida. Eu atraio tudo de bom. Eu sou maravilhosa. Eu sou perfeito. O amor vem para mim de forma fácil. Eu atraio pessoas amorosas. Todas as pessoas me amam. Eu sou forte e não me abalo por nada. Eu atraio o amor verdadeiro para a minha vida. Compreendeu? Pause o vídeo e volte essas afirmações. E uma muito forte de Luiz e Rei. O passado já passou. Eu estou aqui forte e firme. O passado já passou. Hoje eu estou aqui forte e firme. O passado já passou. Hoje eu estou aqui forte e firme. E se você quiser ainda, para melhorar o poder dessas afirmações, use o método do espelho, da Luiz e Rei e de Freud. De manhã, de tarde ou à noite, você vai escolher o melhor dia, o melhor horário para você. Você vai ficar ali em frente ao seu espelho. Não importa onde tem espelho na sua casa, pegue qualquer um e use. Tantas pessoas falam, ah, não tem espelho em casa. Ache um, encontre um. Não importa. Você vai fazer essas afirmações. Mas, principalmente, essa aqui que é a hipnose. É uma frase que todos os dias as pessoas mandam para mim. Lilton, fala de novo. Eu quero guardar, eu vou gravar, vou cortar aquela parte do vídeo e vou guardar, vou ouvir todos os dias. Vamos fazer com calma aqui para você, mulher, e também para os homens agora. Hoje, de todas as formas, eu estou cada vez melhor. Hoje, de todas as formas, eu estou cada vez melhor. Hoje, de todas as formas, eu estou cada vez melhor. Hoje, de todas as formas, eu estou cada vez melhor. Eu sou seguro. Eu sou próspero. Eu sou o amor. E eu tenho muito amor. Então, essas são dicas de reprogramação que estão incluídas aí. Sanja Irmã, Luiz e Rei, Bob Proctor. Então, é um conteúdo muito forte utilizado há muito tempo, milhares de anos. Então, vamos ver o caso aí. Greg Braden, que analisou e trouxe para nós o código de Isaías. Milhares e milhares de anos atrás, Isaías já tinha escrito que você atrai para você não pedindo. Então, da mesma forma que você atrai, você repele. Como que você repele? Você não vai repelir para machucar o outro. Jamais, tá? Não queira o mal para ninguém, porque isso retorna para você. Você vai pedir o bom, o bem-estar para você. Como que é? Hoje, eu estou grato por ter o companheiro que eu sempre quis. Os homens. Hoje, eu estou grato por ter a companheira que eu sempre quis. Hoje, eu estou grata por ter o companheiro que eu sempre quis. Muito simples. Não tem dificuldade. Você tem que agradecer agora como se já estivesse pronto para você. Ou seja, hoje, a minha vida é tranquila. Hoje, a minha vida está próspera. Hoje, eu sou um imã que atrai dinheiro. Hoje, eu sou um imã que atrai felicidade. Hoje, eu sou um imã que atrai o amor. Simples assim. Você vai fazer, se reprogramar todos os dias, todos os dias, todos os dias. E, principalmente, você vai mudar o foco do seu pensamento. Você jamais vai ficar pensando no tempo. Ah, a pessoa está me seguindo. Ixi, eu estou ali. E será que ele vai lá? Você pensou isso, ele vai. Ah, será que vai dar certo? Está ali. Quando você coloca essas dúvidas na sua cabeça, olha, o universo não entende dúvida. Para o universo, não tem ponto e vírgula, não tem interrogação. Só existe exclamação. A pessoa vai estar lá. Então, o que você pensa? Hoje, eu vou me encontrar com a melhor pessoa da minha vida. Hoje, eu vou encontrar pessoas maravilhosas. Hoje, eu vou me encontrar com meus amigos. Hoje, eu vou me encontrar com a pessoa que me ama. Ok? Então, essas são dicas para você, para se livrar, para se libertar de obsessores, de pessoas que têm obsessão com você. Lembrando, tudo o que acontece na sua vida, você é responsável. E se você é responsável, não há que se falar do outro. Lembre, um somos nós. Um somos nós. Eu sou o eu sou. São Germão? Eu sou o eu sou. Então, tudo o que você quer para o outro, vem para você. É para você que você quer. Então, você vai pensar o quê? Hoje, eu estou me encontrando com a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu vou me encontrar com a pessoa que eu amo. Eu vou me encontrar com as pessoas maravilhosas. Na minha vida, só tem pessoas que me amam. Só existem pessoas que me adoram. Existem pessoas que querem a minha segurança, a minha felicidade. Ok? Espero, pessoal, que tenha ajudado vocês. Principalmente você, mulher, que tem esse tipo de dificuldade. Eu percebi que isso é um mito. É um mito que atrapalha muitas. E, de repente, a pergunta de uma pode ajudar várias. Espero que tenha sido útil para vocês. Quem quiser, fique muito à vontade para deixar seus comentários. Depende do comentário. Nós não deixamos passar para público. Nós retemos ali para poder estudar e te respondemos mesmo assim. Ok? Fique tranquilo. Deixe aqui os seus comentários. E vou lembrar aqui. Se você gostou, fez sentido para você? Nós só trabalhamos nessa linha. Ler, atração, psicanálise, reprogramação mental, negócios e advocacia. Só isso que nós trabalhamos aqui. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. É de graça e vai ajudar muito a nosso trabalho crescer cada vez mais. Maravilhoso. Um forte abraço. E se proteja. Lembre-se, eu sou o eu sou. Se proteja com afirmações positivas. Hoje, eu estou cada vez melhor de todas as formas. Hoje, de todas as formas, eu estou cada vez melhor. Forte abraço. Nos encontramos. Até mais. Oi, tudo bem? Aqui é Newton Lucas, diretor jurídico da NK Negócios e psicanalista. Hoje, meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui para lhe fazer um convite muito especial em nome de toda a nossa equipe. Eu quero convidar você para conhecer e adquirir o nosso curso, que é Poderosamente o Guia Prático para a Prosperidade na Sua Vida. As Chaves do Sucesso. Esse curso foi cuidadosamente criado por nós, editado, filmado, com todo cuidado, com todos os detalhes. Nossa equipe se esmerou na escolha dos temas e na tradução daquilo que foi necessário. Então, o curso está com 3 horas de duração em média, até um pouco mais, e dividido em 12 aulas muito bem elaboradas. Espero que vocês gostem, que vocês aprendam muito todo o conteúdo que nós falamos sempre, mas é importante você ter um curso para seguir, quando precisar, se balizar como se fosse um livro. Isso é muito importante, me ajudou muito, e ajudou muito as pessoas que nos ajudaram aqui, nos acompanham diuturnamente nos nossos trabalhos. Os links para a aquisição do curso, para você conhecer, estarão disponíveis aqui, abaixo, na descrição do vídeo. E mais, qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco, nos nossos contatos normais. WhatsApp, 27 999 87 67 34. E-mail, prosperidade nk, arroba gmail.com. Lembrando, cada aluno vai receber, de bônus, de brinde, uma reprogramação mental específica, criada por nós, para cada um. Isso não tem no YouTube, é específica, de acordo com o questionário que cada um vai responder. Ok? Espero que vocês gostem muito, é um curso feito com muito carinho, com todo o nosso conhecimento, diretamente para você. Um forte abraço, e nos encontramos. Até mais! Um forte abraço, e nos vemos.